Titã, a maior lua de Saturno. Uma vez a cada ciclo solar, um visitante solitário vem a este mundo silencioso e congelado. Para andar sobre as cinzas da grande cidade em que nasceu. A utopia que ele deixou em ruínas. Com fogo cósmico correndo em suas veias. E o sangue de um milhão de mundos cotejando por seus dedos. Com todo o infinito tremendo perante ele. Com a morte, como sempre, sua companheira mais próxima. Thanos o Destruidor voltou para casa. Mas Thanos não veio para se recordar-se. Não para alegrar-se uma vez mais com a destruição de seu mundo natal. O primeiro de sua longa lista de terríveis conquistas. Não. Como sempre, Thanos, o filho de Titã, voltou para casa para lembrar quem realmente é. Aqui já é Suisan, esposa, mãe, a mais bela das eternas. E pois, Suisan, você está quase lá. Muitos anos atrás. Titã, a cidade subterrânea dos eternos. O que está acontecendo? Por que dói tanto? Por que eu não consigo ouvi-lo chorar? O bebê se enrolou no cordão. Rápido, temos que... Por tudo que é sagrado. Doutor, o bebê está... Eu sinto muito a Lars, mas temo que... Ele vá viver. Faremos cada teste genético que existir. Vamos descobrir o porquê disto tem acontecido. Tirem suas mãos do meu filho. Não preciso dos seus testes para me dizer o que eu consigo ver com meus próprios olhos. Olhe só para ele. Tão... Perfeito. Tão... Forte. A criança que se recusou a morrer. Meu querido... Thanos. Ah, Lars. Deixe ver meu filho, por favor. Mas é claro, Sui-San. Vá para sua mãe agora, pequenino. Deixe que veja o presente que ela trouxe ao mundo. Ele não é lindo? Sui-San? Esposa. Há algo de errado? Sui-San! Temos que voltá-lo. Temos que voltá-lo antes... Antes que ele cresça. Solte-me a Lars. Você tem que me deixar matá-lo. Doutor. Faça algo. Aplique sedativos. Rápido. Ah! Vejam os olhos. Não enxergam a morte em seus olhos. Se não matarmos agora, todos vamos... Todos vamos morrer. Olha para ele. Olha essa coisa. Esse não é meu filho. Esse é... É um monstro. Ei! Você é estranho. Hum... A minha aparência típica é mero resultado de uma mutação genética. Garanto-lhes que não é nada contagioso. Você é um dos filhos do mentor, não é? Ouvimos falar de você. É... É provável que seja do meu irmão Eros, que tenha ouvido falar. Ele é bem mais sociável que eu. Eu... Eu... Eu posso apresentá-los. Se vocês quiserem. Não. É de você mesmo. Você é o Thanos, certo? Por... Por favor. Eu... Eu não quero problemas. Todos dizem que você é a criança mais inteligente da escola. Ver... Verdade? É... É isso mesmo que dizem de mim? Por que está sentado aqui sozinho? Nós estamos no recreio. O que está fazendo? Eu... Eu só estou desenhando. Às vezes eu gosto de desenhar. Você... Quer brincar com a gente? Ou fica só fazendo essas coisas de gente inteligente? P... Perdão? Se eu... Se eu quero fazer o quê? Gostaria de nos acompanhar em nossas frívolas brincadeiras juvenis? Thanos, filho de mentor. Por... Por que... Sim... Sim... Eu... Eu suponho que eu poderia. Então... Para a celebração anual de ciências. Eu... Eu acho que eu poderia preparar um relatório detalhado sobre minha própria condição genética. Afim de explicar o porquê da minha aparência ser tão diferente das outras crianças. Seria possível eu ter acesso aos arquivos da nossa família? Em particular sobre a história de como você e a mamãe se conheceram? Ou... Se preferir... Você simplesmente poderia contá-la para mim. Os pais do meu amigo Argus se conheceram em um túpelas sessenta e duas luas de Saturno. Isso não é... Ah... Pai? Thanos... Você disse alguma coisa, filho? Eu... Estou muito ocupado aqui. Não é nada, pai. Eu... Eu vou deixá-lo com seu trabalho. Eu tenho esse sonho... Estranho e recorrente. De que sou apenas um bebê recém-nascido. Apenas com alguns momentos de vida. E alguém... Está gritando e tentando me esfaquear a todo custo. E às vezes... Eu me vejo crescido... Pecando... Essa mesma faca e então... Vamos dizer que esse seja o mais alarmante dos sonhos. Um que eu tive quase todas as noites nos últimos quatro anos. Graças aos céus que não passa de um sonho. E... Além do mais... Eu recentemente descobri uma cura. Eu simplesmente não durmo mais. Estou planejando perguntar se Cetera não quer ser minha namorada. Garotas gostam de flores, certo? Estive desenvolvendo um gênero customizado. Vou trazer um punhado delas pra você amanhã, mãe. Talvez assim... Você se sinta melhor e volte pra casa. Aquela criança púrpura de repente virou amiga de todo mundo. Ele é um dos filhos do mentor, não é? Certamente é tão bonito quanto o irmão. Aqui é Titã. Todos são lindos e... Lindos e entediantes. Você está entediada? Por que o rosto dele é todo púrpura? Olha só pra você. Quer beijá-lo, não quer? Ele é uma mutação. Na verdade, chega até a ser fascinante do ponto de vista genético. Calem-se. Eu nem sequer sei o nome dele. É Thanos. Thanos... É isso mesmo? E ele é mais do que uma simples mutação. Muito mais. Ele só não sabe disso ainda. Pelos deuses, não olhem todas de uma vez para ele. Querem que ele nos veja encarando? Sim, eu quero que ele veja. E ele verá. Ok, vamos começar com a incisão ao longo do estômago. Removeremos a pele e trabalharemos na identificação dos órgãos. Terá um pouco de sangue, mas nada para se alarmarem. Todas essas criaturas morreram de causas naturais. Além disso, somos cientistas, não monstros. Thanos? Está bem, querido rapaz? É sempre difícil pela primeira vez. Dissecação. Mas vai ficando mais fácil, você verá. Eu... eu não quero que fique mais fácil. Eu não quero abrir outro ser vivo. Você quer ser um grande cientista algum dia, ou não? Igual ao seu pai? Perdão, mas... eu... eu... eu conheço você. Parece que... Eu já te vi antes. E todos conhecem o seu pai. Ele governa o planeta inteiro. Você jamais será um grande cientista como ele, se não fizer alguns cortes em um simples rabo verde. Então, talvez não seja... Talvez não seja quem eu deva ser. Você só precisa de algum tempo para pensar a respeito, não acha? Sabe pra onde eu gosto de ir quando eu preciso escapar? É um lugar bastante especial, confie em mim. Você nunca esquecerá. Thanos? Tem certeza de que não há perigo? Sim! Dizem que as formações de pedras preciosas daqui são incríveis. Talvez até consigamos encontrar algumas gemas. Por aqui, é só me seguir. Ah... De onde foi que você ouviu falar desse lugar? Thanos? Cifera! Argus! Alguém? Três dias escavando. Eu devo estar próximo dos outros. Não podemos estar mais separados do que isso. Eu só espero que eles não tenham se machucado assim como eu. Cifera! Está tudo bem, pequeno. Não importa quanto tempo eu fique aqui. Prometo que eu não vou ficar faminto o suficiente para comê-lo. Nenhum de vocês. Puxa, mas existem vários de vocês hoje, não? Eu devo estar chegando perto da superfície. Sigam em frente, meus amigos! Sigam em frente! Ah! 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 Que... 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 Que som é esse? Cifera é você? Alguém se machucou? Estão todos... Todos... Eles foram todos devorados. Sobraram apenas os ossos. Todos mortos. Nenhuma criança de titã morreu nos últimos duzentos anos. Mas o que eles estavam fazendo lá? Aquelas cavernas não estão fora dos limites? Presos lá, você pode imaginar? Todos morreram menos... Anos depois, quando Thanos tornou-se o que estava destinado a ser, o povo de titã lembrou-se das mortes daquelas crianças e concluíram que Thanos havia assassinado. Naquelas escuras cavernas, eles imaginaram que pela primeira vez um monstro dentro de Thanos emergiu. Mas eles estavam apenas meio certos. Está bem. Deixe-me só. O que você está sentindo agora não é errado. É algo natural. Vá embora! Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você realmente os amava. E não deixaria que nada o detenha. Talvez você não queira ver isso. Não se preocupe comigo. Apenas faça o que veio fazer. Mostre a eles quem você é, Thanos de Titã. Mostre a todos. Muitos anos atrás, a cidade subterrânea dos Eternos em Titã. Muito bem, alunos. Este será o seu primeiro exame de biologia terrestre no atual ciclo solar. Deve dissecar completamente seu espécime e etiquetar os órgãos principais e sistemas, incluindo seus vasos linfáticos, sua presa e seu sistema de reprodução. Thanos, aonde pensa que vai? Eu já terminei. Terminou? Como é possível que... Eu abri o meu espécime da cauda à boca e etiquetei a totalidade de seu interior, incluindo uma dezena de pontos interessantes que não mencionou em suas leituras. Também cataloguei o conteúdo do estômago, extrapolei sua história de vida e determinei a causa da morte. Ao deurisma cerebral, o animal morreu de repente e sem o mínimo de sofrimento. Foi uma afortunada. Ah, Thanos, se puder, por favor. Viveu menos que três óbitas ao redor de Saturno. Esse lagarto nunca se aventurou mais de dois quilômetros da caverna onde nasceu. Morreu antes de ter a idade suficiente para reprodução. Não deixou nada de substancial para marcar sua vida. É quase como se o propósito da alma da criatura fosse terminar aqui, nesta sala de aula, para que eu a pudesse cortar em dois. E eu vi tudo o que há para aprender com a própria criatura e você também, professor. Bom dia a ambos. Um pouco duro, não? Alguma vez entra para as aulas? Não se puder evitar. Você deveria estar orgulhoso. Oficialmente é a única coisa em toda esta podre lua que impede de morrer de aborrecimento. E, aparentemente, não sou a única que está aborrecida. Tenho as maiores notas de todas as histórias desta escola. Estou aprendendo mais rápido do que podem me ensinar. Até meu pai reconhece isso. Certo. Bem, e agora, gênio? Aprender mais coisas que não podem me ensinar. Posso ver que tenho estado aprendendo bastante. Se estes velhos experimentos meus te perturbam, não queira ver no que estou trabalhando agora. Não se preocupe comigo. Eu desenvolvi uma constituição física bastante forte durante os anos. Este é um cine das cavernas, não? Sim. Levei meses para capturar uma espécime vivo. Veja estes olhos. Inquietantes como os nossos, não é assim? Já veremos assim que estiver removido. Isto é substancialmente mais elevado que répteis verdes e ratos de gelo. Tenho certeza que está pronto para isto, Thanos. O que passei nas cavernas, quando eu era jovem. Este foi um momento de fraqueza e muita vergonha para mim. Não sou nenhum selvagem sem sentido. Sou um cientista. Minha fome não é por sangue. É só por conhecimento. Agora, vá embora. A busca pelo conhecimento algumas vezes pode ser bastante desordenada. Aos doze anos de idade, Thanos havia explorado cada centímetro na congelada lua onde nasceu. Aos treze, havia caminhado pelo núcleo ardente de Saturno. Aos quinze, havia mapeado as estrelas de quilômetros de galáxias. Mas o cosmos não oferecia respostas às suas muitas perguntas. Assim, passou a buscar em outra parte. Não dizia uma só palavra enquanto trabalhava. Mas com cada incisão, cada corte e fatia, suas mãos se perguntam. Quem sou eu e por que estou aqui? Por que sou diferente? Qual é o meu destino? Onde na criação estão escondidas respostas? E quanto sangue devo derramar para encontrá-las? Por horas sem fim, Thanos executava e buscava as respostas nos gritos. Procurou nas rachaduras e fendas da carne medula. Mas, no final, se deparou com um símio massacrado. E não mais respostas do que quando começou. Encontrou o que estava procurando? Não! Só encontrei nada! Só sofrimento e morte do símio da caverna. Igual a todos os outros! Bem, talvez seja o tempo de aceitar. Que quando se trata de respostas, está procurando no lugar errado. Não! E temo que tão pouco encontrará o que procura aqui. Mas... Estou cansado de ser desafiado a cada instante. De buscar por respostas que se recusam a ser encontradas. Meus pais falharam comigo. A escola falhou comigo. A ciência falhou comigo. Agora também. Também você! Onde mais há para procurar? Ah! Oh, Thanos. Abra seus olhos, querido. Você mal começou a procurar. Só vejo... É tão... Incrível... A forma como a luz do momento bate em seus olhos e essas coisas. Ah! Cale-se e me beijes, Sogard. Antes que diga algo muito estúpido para eu poder ignorá-lo. Espera... Você ouviu... Algo? Não escutou alguma coisa? Não! Não pare agora! Isto que sinto é tão bom! Por favor! Só continue assim. Quero que saibam que eu lembrarei deste momento para sempre. Solgard? Solgard? Loctus? Alguém viu Solgard e Loctus? Nos séculos entre a fundação da Cidade dos Eternos em Titã e o nascimento da aberração genética, Thanos, não havia nenhum caso de assassinato registrado. O quê? Nenhum crime passional. Nenhuma execução. Nenhum ato de guerra. Bem, parece que alguém teve uma longa noite e encontrou a resposta do que procura Thanos. Com certeza encontrei algo. Entre os Eternos de Titã. Eles conheciam a paz por Reons. Se dizia que nem existia o conceito de assassinato. Até que aquele chamado Thanos o inventou. E digam a Lars, essas crianças foram abduzidas. É um completo tolo se não enxerga isso. Cronos, por favor, pare! Se agir rápido, talvez possam ensalvar. Pense nas possibilidades, que já podem estar mortos e flutuando através das rotas espaciais. Pai, não nas refeições, por favor. Você tem muita morte em seu tempo, eu sei. Mas as guerras uranianas foram há muito tempo e muito longe. Não conhecemos assassinatos aqui em Titã. As pessoas nem sequer sabem o que é assassinato. Todos sabem o que é assassinato. Todo ser na criação, que tenha sangue, sabe que pode ser derramado. Eles não precisam que lhe ensinem que tal coisa pode acontecer. Todos eles simplesmente o sabem, como sabem respirar. Eros, pelas estrelas, o que está fazendo esse garoto? Suição, querida, poderia... É maravilhoso tê-la em casa, meu amor. Eros, pare do que está fazendo já, garoto, e venha fazer sua refeição. E digo a Lars, é um tulo se não encontrar esse assassino. Pai, podemos falar sobre isso em outro momento? Eu sei. Eu... Eu sei o que você é. Não, não sabe. Eu também não sei. Céus, Thanos, tem sido um menino bastante entusiasmado, não é mesmo? Eu não deveria tê-lo envolvido nisso, eu sei. Eu só trouxe aqui pra dizer que... Acabou. Tudo isso. Acabou? O que aconteceu com a grande busca de autoconhecimento? Todas as respostas escondidas que buscava tão ansioso. Quanto mais eu aprendo, mais eu me dou conta. Que para algumas questões, o melhor é que não sejam respondidas. Tenta dizer-me que não se divertiu aqui. A meus olhos inexperientes, parece que sim. Como se atreve a dizer isso? Eu já disse que não sou um carniceiro. Eu sou um cientista. E este experimento oficialmente chegou ao fim. Uma vez que estes corpos estejam enterrados, isso encerrou, hein? Me ouviu? Deste dia em diante, Thanos não matará nunca mais. Duas semanas depois. Tinha razão. Eu me diverti. Olhe para mim, Thanos. Não há nada de se vergonhar. Você é o que supõe que tenha que ser. Não tem nada de vergonhoso em ser fiel à sua natureza. Fuja comigo. Você é a única que me entende. Meus irmãos nem sequer tentam. Poderíamos encontrar o nosso lugar no universo. Juntos, em algum lugar bem longe daqui. Poderíamos... Por favor, só me abrace uma vez. Por favor... O amor não é para os perdidos ou para os fracos Thanos de Titão. Nem para os que choram ou os patéticos sem esperança. O amor não é para crianças ou covardes. Eu poderia obrigá-la. Não a mim. Não poderia. Olhe para você, um solitário e pequeno menino deus, assustado com sua própria sombra. O que te faz pensar que é medecedor do amor de qualquer pessoa? É tempo de enfrentar os fatos. Já encontraste o único amor que conhecerá. Agora apresse-se e termine de enterrá-los. Estas ferramentas... Eu mesmo as fiz. Tais instrumentos nunca existiram antes em Titã. Eu as imaginei e as criei do nada. Eu sou bastante bom em utilizá-las. Como pode ver, comecei com animais. Primeiro os lagartos de cauda verde que infestam esse mundo como moscas. Então, prossegui com as moscas cada vez maiores. Eu matei 17 pessoas. Crianças não eram nada. Garotos e garotas ambos. Um par dos meus professores também. Dizia a mim mesmo que estava procurando as respostas para os segredos do cosmos. Para meu destino, os mistérios de meu próprio DNA. Mas isso não é verdade. Eu os matei porque... Porque eu tinha muito amor em meu coração. E nenhum lugar onde pôr. Ninguém a quem entregá-lo. Eu os matei porque eu gosto. Porque matar alguém é o único momento em que não me sinto só. E isso me faz um monstro, não é? Não tem quem responder. Eu sei que sim. Eu nunca pedi para nascer dessa maneira. Ou converter-me desta depreciável coisa que eu sou. Tudo o que eu sempre quis era alguém. A quem amar. A quem eu pudesse retribuir esse amor. Tem de haver uma resposta. Por que eu passo por isso? E porque sou da forma que sou. Eu sinto, mas tenho que saber. E não resta nenhum outro lugar onde procurar. Eu sinto, mãe. Mas a chave de quem eu sou está em algum lugar dentro de você. E uma vez que eu o encontre, eu arrancarei de você. Não terei que ser um monstro nunca mais. Sonho ridículo, eu sei. Mas... Às vezes eu acho que eu posso lembrar do dia em que eu nasci. Lembro-me de você me segurando e me olhando pela primeira vez. Seu olhar de horror que se apoderou de seu rosto. E então, pegou um pisturi e tentou me assassinar. Lamento, mãe. Lamento que a impediram. Muitos, muitos meses depois. Thanos, onde vai, meu amor? A lugar nenhum. Volte a dormir. Vai ver o bebê? Sim, é claro. No dia em que sua mãe morreu, Thanos desapareceu de Gitano. Seguiu seu caminho até o extremo da galáxia, onde a lei era escassa e a vida era barata. Onde ninguém notaria um assassino a mais entre tantos. Passe a noite com um genuíno Skrull. Ela pode ser que você quiser. Todos os truques indecentes são aceitos. Eu vou ver que ele devorou três planetas no sistema Stalin. Ele se chama Galactus. Eu estou dizendo. Um corpo cósmico é real. Eu até vi um. Mas em vez de seguir falando sobre isso, pela primeira vez Thanos de Titã criou vida. Em um mundo fronteiro da nebulosa Cangrejo. Encontrou uma esposa que lhe deu seu primeiro filho. Aqui, o problemático jovem Thanos se deparou sobre o sentimento de um novo começo para si. Então, fechou seus olhos e se foi. Essa é uma nave de suprimentos Chiara, certo? Não podem estar mais de uns poucos dias de Chandlar. Essa coisa está carregada até o teto, com suprimentos imperiais. Basta olhar. Então vamos abordá-la agora mesmo. Mantem todos a bordo e atirem os demais para os tubarões espaciais. Prepare a equipe de assalto. Sem faltar o respeito, Capitão. Mas nunca fomos contra o Chiara antes. Suas redes interstellares são mais sofisticadas do cosmo conhecido. Não temos como abordá-los com o armamento que temos a bordo. Antes de sequer nos aproximarmos o suficiente para pensar em abordar a nave, toda nave de guerra Chiara em cinco galáxias estará sobre nós. O maior prêmio que vimos em anos-luz. E querem simplesmente que deixemos que passem navegando? Não quero apodrecer em uma prisão Chiara. Isso é tudo, senhor. Não me diga como ser um pirata, rapaz. Essa é minha nave e tenho estado navegando desde que você era somente um pinto no saco de ovos da sua mãe. Estaria maldito se... Eu posso interferir nos sistemas deles. Hã? Você? E quem diabos é você? Eu nunca ouvi por... Aqui. Acabei de fazer. Thanos tomou um trabalho de baixa categoria em uma nave pirata chamada Horcus, com destino a planetas desconhecidos. Viu galáxias e encontrou espécies alienígenas que nunca imaginou existir. E viu todas morrer. Pretende ficar aí parado e olhar? Todo homem da minha tripulação mata sua cota e não tenho visto matar nenhuma maldita coisa. Poderia lembrar, capitão, que nunca estaria parado sobre essa nave se não fosse por mim. Então é assim. É bom com as mãos quando tudo que faz é tocar na maquinaria fria. Mas quando se trata de cortar a carne e derramar sangue quente, não é nada especial assim, hein, rapaz? Mas, ouçam essa tripulação. Thanos aqui não tem coração pra matar. Não, eu nunca o farei. Thanos cansou de ser um pirata quase tão rápido quanto cansou de ser pai. Ainda assim, entretanto, não podia privar-se de alguns passatempos. Talvez, pensou que se simplesmente passasse a tê-los com suficiente frequência, poderia eventualmente passar a sentir algo. Sentir qualquer coisa. Amar de novo, como havia amado antes uma vez. O que já parecia ter sido há tanto tempo. Oh, Thanos. Não é lindo? Nosso lindo filho. Thanos? Também há um monstro dentro de você, pequeno. Ou só está em mim? Não importava o planeta. Não importava com que raça alienígena escolha parecer. A descendência de Thanos nascia forte e saudável. Todos tinham um olhar igual ao da sua mãe. Nenhum lembrava seu pai. Como se sente ao ver isso, Thanos? Como seu coração bate agora, príncipe dos covardes? Cuidado, homens. Não deixem que o Thanos veja como fazem seu trabalho. A pobre pequena flor poderia desmaiar. Thanos rapidamente perdeu a conta de quantas mulheres teve, quantas crianças deixou para trás, ou quantas pessoas havia visto massacradas. Tudo o que sabia é que não era nunca o suficiente. Nunca o suficiente para que se importasse. Em cada mundo, os lábios de cada mulher soava vazio e oco. Quanto mais o amavam, sua força, sua silenciosa astúcia, mais aborrecido ele ficava. Cada vez mais, a mera presença delas os desgostava. Quanto mais os piratas seguiam sua triste pantomia, pensando neles como famintos e verdadeiros ministros da morte, mais Thanos se compadecia deles. Thanos às vezes pensava em sua mãe, mas quanto ao seu mundo natal e o resto das pessoas que havia deixado para trás tirou-os de sua mente. Especialmente ela. Tratou de não perguntar se ela sentia sua falta, se ela havia ouvido histórias de suas façanhas através da galáxia. Se ela espera, sem alento por seu regresso. Tento não pensar nela, em absoluto. Real e verdadeiramente, eu tento. Ei Thanos, a próxima vez que a Orcus atracar em um porto, deve me encontrar lá fora. E então quem encontrará os alvos nessa nave? Ou quem manterá esses antigos motores funcionando? Ou quem vai fazer o seu capitão lucrar decentemente? Thanos, me escude. Se continuar nessa nave, o capitão vai te matar. Thanos, ouviu o que eu disse? Thanos, por que não quer falar comigo? Thanos, por favor. Tudo o que fazemos é conversar e falar. Não. Eu falo e você não me ouve. Não sou convincente. Sua mente raramente está aqui comigo. Seu coração parece que nunca esteve. Onde está meu amor? Onde o deixou? Aonde vai quando não está aqui? Diga-me, Thanos. Diga-me. E seja onde for, eu juro, meu amor, irei contigo. Onde minha mente vai, mulher? Você não desejaria seguir-me. Você é um estúpido filho de Badun, Thanos de Titã? Talvez... Talvez agora vejamos de uma vez por todas quem eu sou. Covarde! Não tolerarei covardes em minha nave. Pegue essa espada, Thanos. Pegue-a e morra como um homem. Pegue! Sejamos honestos, capitão. Não são os covardes que você teme. É qualquer coisa com metade de um cérebro. O que, espiritualmente, é mais do que você possui. Vou arrancar-lhe as tripas e decorar minha nave com ela. O que acha disso? Está pronto, rapaz? Não seja ridículo. Não tenho intestinos suficientes em meu corpo para decorar uma nave desse tamanho, querido capitão. Vejamos o quão inteligente é essa em sua maldita cabeça. O tempo avançou lentamente. Isso é tudo? Pensou Thanos. É por isso que ele sofreu por tanto tempo. Pelo que tem suportado tanto? Por que abandonou e matou a tantos? Só para que pudesse morrer aqui, em uma lodosa e esquecível lua, pelas mãos de um pirata imbecil? Se isso é tudo, então que assim seja. Pelo menos todas as perguntas serão respondidas. E então, Thanos de Titã fechou seus olhos. Usa abriu momentos depois, surpreendindo-o ao ver que não estava morto. Em vez disso, havia nascido novamente. Tudo em saúde ao capital Thanos! Calma agora, filho. Eu também sinto falta dele. Mas não devemos nos preocupar. Seu pai logo estará em casa. Titã, a maior lua é de Saturno. Voltei para casa, porque estou cansado de fugir do que eu sou. Do que estou destinado a ser. Espero que sua mãe não seja a única mulher que veio ver em Titã. Ou do contrário, terei me arrumado para nada. Olá, Thanos. Bem-vindo ao lar. Deus, como está crescido? Se eu fosse você, teria cuidado ao ser visto. Todos sabem que você a matou. Ao menos todos, menos seu pai. Como soube que eu estaria aqui? Como poderia saber que eu estava vindo? Nem mesmo eu sabia que estaria aqui. De repente, eu estava. Ah, Thanos. Sempre. Eu te conheço melhor do que ti conhece a si mesmo. Não é por mim que está aqui? Sim, eu... Senti a sua falta. Agora, o que fará? Por que cheira a prostitutas alienígenas e bastardos? Diga-me, acredita que isso te fará um homem semear a sua cultura selvagem por todo o espaço sideral? Eu vi os confins do Cosmo. E sim, conheci o abraço de muitas mulheres de raças alienígenas que pensei que nunca existissem. Eu contraí descendência com quase todas elas. Também jurei que deixaria de matar e tentaria viver como fazem os demais. Fiz estas coisas esperando encontrar uma maneira de realizar minha vida. Estou aqui agora, na sua frente, porque eu falhei. Porque sempre soube que somente uma mulher realmente me entende. Que deixou meu coração em fogo. Uma mulher que vale a dor de viver. Você. Ah, e o que? Pensa que ficaria aqui sentada esperando por todo esse tempo pelo seu toque? Sim. Penso que precisa tanto de mim como preciso de você. Crio que seja lá o que quer. Sou o único homem no universo que pode lhe dar. Tenha cuidado com o que deseja. São muitas as coisas que eu quero. Seja minha noiva e terá tudo. Se você me pedir para te dar tudo de mim, em primeiro lugar eu preciso que você faça o mesmo. Preciso saber que pertencerá somente a mim. Só a mim. Entende o que significa Thanos. Ele não faria. Ele simplesmente não nos abandonaria. Ele não é um homem cruel. Eu podia ver a bondade nele. Ele voltará para casa. Ele prometeu. Algum dia, seu pai estará... Thanos! Oh, Thanos! Eu sabia que você voltaria, meu bem. Eu sabia. Por favor, pegue seu filho. Ele sente muito a sua falta. Por favor, Thanos. Deixe-o ver seu pai. Deixe que ele veja o tipo de homem que você é. Thanos, não! O que está fazendo, Thanos? Thanos! Com esse é o suficiente. São todos eles? Não. Então não é o suficiente. Quer ser amado, não quer? Isso é tudo que eu sempre quis. Então vamos. Temos muito mais pessoas para matar. Ninguém sabe quantos seres foram assassinados por Thanos ao longo dos anos. Muito menos Thanos. Parou de contar depois do dia em que estrangulou o último de seus filhos. Isso foi muitos meses atrás. Ao que parece, obtive êxito com os experimentos de projeção de energia. Os novos poderes estão funcionando adequadamente. E pensar que me sentia mal ao matar e ficar encharcado de sangue em tranhas. Quando o assassinato em massa se tornou tão... monótono? O planeta está dominado, Capitão Thanos. Temos permissão para tomar os troféus? Permissão concedida. Mas apenas ossos dessa vez. Nada de peles ou pedaços de pele. Nossa nave já cheira mal o suficiente. Sim, Capitão. Diga-me, pirata. Quantos planetas como este desde que me tornei Capitão? Quantos mundos foram arrasados? Eu não saberia lhe dizer, Capitão. Jamais imaginei que alguma vez chegaria a contar um número tão alto. Ninguém leva isso em conta, não é? E depois de hoje, finalmente será... Morra, monstro! Morra, morra! Você quem é? Você nem sequer sabe ou se deu conta do que me fez hoje. Presumo que matei sua família, certo? Quem era? Esposa? Filho? Todos eles! Se serve de consolo, eu escolhi esse mundo meramente ao acaso. Não guardo nenhum rancor contra você ou sua gente. As mortes de sua família não significam absolutamente nada para mim. Então, por quê? Por que estão mortos? Acreditaria se lhe disser por amor? Não, não posso crer. Assassinou meu planeta inteiro. E viola, mortos, caminha por suas cinzas, ainda quente. Um monstro como você não sabe nada de amor. Se existe alguma justiça nesse miserável existência, você sofrerá. Thanos, o louco, sofrerá por mil anos todas as desgraças que causou. Eu sofro. Ela certifica-se disso. Se deseja ver terminar esta matança, é a ela que você deveria estar soluçando. Vá ter com ela. Diga-lhe o que foi feito à sua família, ao seu mundo. Pergunte se finalmente é suficiente. E com quem? Que loucura você? Ela está dentro da nave, nos aposentos do capitão. Ela prefere ficar na cama e ouvir os gritos. Anda! Pergunte a ela! Pergunte quantas civilizações, quantas galáxias mais tomará? Que tom de vermelho devo pintar o espaço entre as estrelas? Pergunte a quem? De quem fala? Vá e pergunte se é o suficiente. Oh, olá! Olá, tem alguém? E então? O que foi que ela disse? Ela... Ela não disse nada! Então... Não é o suficiente. Ela não disse nada porque está... Nunca será o suficiente. De volta à nave, cães! Temos muito mais mundos para vilar e queimar! Titã... A maior lua de Saturno... Aqui é onde deveria estar a Lars. É muito tarde para salvar sua esposa. Mas talvez você possa salvar o resto do cosmos do louco carniceiro que tem por filho. Se parar com esta patética depressão e for atrás dele. Você é quem está louco, pai! Por pensar que meu filho é capaz de fazer tal coisa? Por pensar que qualquer menino é capaz de assassinar a própria mãe? Como pode ser minha semente e ser tão ingênuo? Talvez Thanos tenha mais de meu sangue que você. Esse garoto abriu sua mãe, a cortou em pedaços. Todos em Titã sabem disso. Todos menos você. Nem todos em Titã são pais. Então, isso significa que merecem morrer? Não é assim? Por que se recusa a fazer o que é necessário para protegê-los? Assim como você, tenho ouvido certas histórias pelas rotas espaciais. Liderando uma frota de assassinos e ladrões. Arrasando e saqueando todos os mundos que encontram. E, eventualmente, seu filho virar para casa a Lars. Isso é certo. Deve estar pronto para quando chegar. Pronto para cravar uma estaca no enigrecido coração do bastardo. Ele era um bom garoto. Tranquilo. Um aluno impecável. Sempre foi tratado justamente pelos demais. Apesar de sua mutação, não havia nenhuma razão para que ele... Alars! Se você não fizer, eu o farei. Estou fazendo algo, pai. Estou pedindo. Que se vá. Então, é melhor que se ponha a cavar mais tumbas. Começando pela sua. Aqui está. Estava me perguntando aonde se escondia. Devia saber que estaria trabalhando em seu laboratório. O que está construindo? Isso é uma... Não tenho matado ninguém, pelo menos um dia. Você veio me repreender por minha preguiça. Talvez eu tenha vindo para cá, cair em seus robustos braços e me deliciar com os beijos apaixonados e exóticos prazeres da carne. Ou talvez tenha vindo para mentir, como se eu fosse uma criança ingênua. Talvez, se você parar de agir como uma criança e ao menos aceitar seu destino, seria mais fácil para mim aceitá-lo. Quando será o suficiente, mulher? Quantos mundos? Quantos cadáveres? Dê-me o número, assim saberia. Diga-me exatamente quantos devem morrer. Quantos? Quantos? Para que, querido? Para que estejas satisfeita. Para que finalmente seja minha noiva. Para que te recoste comigo. Que te ame. Para que faça o que tem sempre prometido. Será o suficiente, uma vez que não esteja interessado em fazer essa pergunta. Uma vez que seja o Deus que está destinado a ser. O ser supremo que toda a vida teme. O destruidor que tem todo o infinito na palma de sua mão e não tem medo de fechá-la. Uma vez que seja o Deus que tem tudo, pode ter tudo o que deseja de mim. Eu que me imundo por capricho. Massacrei sem pensar. Tudo o que quero, eu tomo. Tudo o que desejo. Sou esse Deus agora e para sempre. Agora, quem está dizendo mentiras? O Deus que amaria não tem medo de nada. Especialmente, não de si mesmo. Ou do mundo onde nasceu. Ah, guardas! Levem-na daqui. Tranquem-na na cela mais fria e escura que puderem encontrar. Talvez então, ela sinta o meu toque acolhedor. Não fiquem parados. Executem minhas ordens. Ah, com todo respeito, meu capitão. Mas, ela quem? Ha 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 ha! Por que eles não podem vê-la? O que você fez? Ah, Thanos. Se é verdade que não quer ser tratado como uma criança, deveria deixar de agir como uma. Você sabe por que eles não podem me ver. Escusa. Quer ver se a não é? Cara, se eu não sequer se é seu nome. Thanos não é isso. Por que ninguém pode me ver? Por que nenhum deles podia? Ninguém mais, exceto você, Thanos. Alguma vez entra para as aulas? Mas... Meus homens, eles... Ah, eles pensam que está bastante louco. Para eles, você discute sozinho e arrasta cadáveres podres para seus aposentos. Apenas para chorar e rogar que te toquem. Não! Não! Não pode ser! Então, diga meu nome, querido Thanos. Tenho sido sua amiga desde que era uma criança. Certamente deve saber o meu nome. Eu... É... É... Não? Nem sequer imagina. Eu sou a morte, criança idiota. A única coisa que sempre amou. O único ser em toda a criação que possivelmente poderia amá-lo. Eu te amarei, Thanos. Como a paixão que derverá as estrelas. Juntos, queimaremos toda a vida como a conhecemos. E faremos amor em seus restos fumegantes. Qual é o problema, meu amor? Não sou mais bela que nunca. Danos, aonde vai, querido? Vem aqui e dê um beijo em seu verdadeiro amor. Detendo! O capitão ficou louca! Capitão! Pare! Não pode abrir a sara de combustão. Não quando estamos voando. E chamas! Capitão, espere! Um passo. Um passo. É tudo o que seria necessário. Thanos de Titã. Não vacilou quando assassinou seu próprio filho. E cada amante que conheceu. Não demonstrou pausa alguma quando ateu fogo imundo após o outro. Ou quando estripou a sua própria mãe. Mas finalmente Thanos encontrou alguém. Que não poderia matar. Ele mesmo. Thanos estúpido. O suicídio nunca é a resposta. Só o assassinato é. Você me fez isso. Você me fez um monstro. Você já nasceu um monstro, querido. Até sua própria mãe viu isso. Tudo o que fiz foi ajudar a voar longo do caminho. E é um belo potencial. O mais bonito que vi em muitos séculos. Você me amará. Não importa quem tenha que morrer. Sim. Somente diga as palavras. E que assim seja. Você, ponha-nos em novo curso. Vamos para Titã. E preparem as bombas. Assim que o alvo surgiu na tela, a ordem foi dada. Pouco. Mas aqueles que sobreviveram por um breve momento, souberam que Thanos não veio para negociar a rendição. Não para conquistar, saquear ou escravizar. Thanos veio para matar. Milhões de pessoas morreram instantaneamente na primeira onda de explosões. Tão de repente, que jamais souberam o que aconteceu. Mas os que sobreviveram, nem por um instante duvidaram. Eles sabiam a origem de sua queda. Sem a necessidade de ser contada. Sabiam que Thanos, o filho de Titã, havia retornado à sua casa. Thanos! Meu filho! O que você fez? Ouça os gritos. Alguma vez ouviu algo tão lindo em toda sua vida? Senhor, a armada informa que todos os mísseis foram dissipados. Iniciamos varreduras em busca de sinais de represálias. Não haverá nenhuma. A única arma que foi criada neste mundo, fui eu. Vamos para a área de pouso. Sim, meu amor. Vamos ver como eles queimam e sentir seus últimos suspiros de respiração, como beijos suaves no lábio. Vamos nadar entre o seu sangue fervente e a carne espolada. O grupo de ataque está pronto. Meu capitão, aguardando suas ordens. Minhas ordens. Para vocês é que guardem suas armas e voltem de imediato para suas casas. Cada um de vocês. Não vou precisar de vocês aqui hoje. Este mundo é meu para matar. Mate-os. Mate todos eles, meu amor. A todos que se atreveram a lhe dar as costas. Vejam, meu filho. Deveriam ter se corvado quando tiveram a oportunidade. Vejam aqui o herdeiro de Titã. Agora, vamos ver os malditos senhores da lua para humilhar e queimar. Mostre a eles, meu amor. Mostre a eles que o inferno chegou em Titã. Não. Não o inferno. Deus. Muitos e muitos assassinatos depois. No primeiro momento em que o vi, como um bebê nos braços de sua mãe, sabia que este era o futuro que havia previsto. Este mundo é uma bela ruína e, finalmente, separados de todos por sua própria ambição. Como se sente, Thanos, vendo tudo o que foi deixar de ser para renascer no fogo e no genocídio. Como eu me sinto. Você sabe muito bem o que eu sinto. Você sabe como estou vambindo. E aqui, nessas chamas, finalmente eu adirei. A você, eu adirei. Toda você aqui e agora. Sim, assim será, meu amor. Mas primeiro. Mulher, não se atreva a tentar. Veja por você mesmo, meu amor. Parece que uma última vida ainda não foi tomada. Sim, parece que sim. Pai, o que você vai fazer? Maldito seja, Thanos. E maldito seja eu, por ter sido tão tolo. Muitos tiveram que morrer para que eu pudesse ver a sua verdadeira natureza. O monstro dos monstros. Fez uma arma. Sei que deve ter sido difícil para você. Isso significa que você quer me matar? Sim. Como matou Suisan, sua própria e abençoada mãe. Seu mundo natal. E só os deuses sabem quanto os outros. Então... Por todos os meios, vamos ver se funciona. Não posso. Por todos os deuses, eu não sou como você, Thanos. Não, pai. Com certeza você não é. Eu, por exemplo, construí uma arma melhor. E é esta aqui. O laboratório de meu pai. Que apropriado. Durante muitos anos, a Lars aperfeiçoou aqui a arte de me ignorar. Agora, você será testemunha de meu casamento. Casamento? De que... De que loucura você está falando agora? Quem restou para casar com você? Você matou a todos. A morte será minha companheira, pai. Ela tem sido minha única companheira durante todos esses anos. Você zomba de mim? Você zomba dos milhares que sacrificou aqui hoje? Você tem certeza de que ele é de sua carne e sangue, querido? Não vejo a semelhança. Ela zomba de você. Ele está de pé ao seu lado, pai. Você... Você realmente acha que pode ver a morte e quer se casar com ela? É. É por isso que você mata. Vamos, mulher. Rapidamente. Para que possamos nos livrar desse cão triste. Agora, finalmente aqui, neste mundo de cadáveres, todos mortos pela minha mão. Eu juro que você será minha para a eternidade. E tudo além disso. Você vai me prometer que me amará assim como vermes amam a carne podre, como a faca amam a ferida, enquanto Thanos, como eu, amo a morte. Oh, fará isso agora. Sim, droga. Sem mais demoras. Está gritando com você mesmo, rapaz. Cale-se, velho. Uma vez terminado com ela, falaremos e prometo que nem suas preciosas máquinas salvarão você. Não. Mas talvez salvem você. O que é isso? Que triste jogo está fazendo agora, Lars. Veja você mesmo. Eu estou escaneando esta sala em cada comprimento de onda conhecido. E alguns só conhecidos por mim. E o que você vê, Thanos? Eu só vejo um garoto em seu pai. Um garoto perdido. Um garoto muito problemático. Diga a verdade, querido. Diga a seu estúpido pai. Como me escondo de todos os olhos, mas não do meu amado. Minha amante, a morte. Oculta sua presença de todos os olhos, exceto o meu. Eu sou um cientista, Thanos. Você sabe disso. O maior cientista de Titã. É um mundo de maravilhas científicas. Ao menos antes era. Eu projetei e construí esta cidade do nada. E durante 5 mil anos, tenho estudado os segredos do cosmos. Segredos que podem até mesmo fazer a sua coragem vacilar. Nada pode se esconder da ciência, rapaz. Não da minha ciência. Se tal coisa existisse neste ou em outro plano de existência, sua energia poderia ser detectada de uma forma ou de outra. Veja. Veja essas leituras, meu filho. Como o cientista educado para ser. Thanos, a ignorância do seu pai é divertida. Mas é prudente prolongar este... Thanos, não há ninguém aqui, exceto nós. Não há nenhuma mulher invisível. Nenhuma personificação da morte. A pessoa que você pensa que está falando. Você acha que ama essa mulher. Mas ela não existe. Exceto em sua mente quebrada. Este não pode ser seu pai, meu amor. Este homem é muito tolo. Mate-o e acabaremos com isso. Mate-o agora. E juro que serei sua por toda a eternidade, como pediu. Filho, não é sua culpa. São os pecados de um amigo imaginário. Você matou porque escolheu fazer. Mas também significa que você pode parar e mudar. Mas primeiro, você deve parar de se esconder da verdade. Não é a morte que você ama, Thanos. Nunca foi. Você somente ama a si mesmo. Não. Ele mente, Thanos. Olhe para mim. Eu estou aqui. Olhe em seu coração, meu amor. Você sabe que eu falo a verdade. Beije-me, meu amante. Você não é um deus ou monstro em absoluto. Beije-me e sinta por si mesmo que eu sou real. Você não é nada mais do que outro louco. Thanos. Eu amaldiçoo com a vida, mentor de Titã. Você verá seu filho contaminar o cosmos. E depois veremos quem termina louco. Thanos. Thanos, espere, meu amor. Ah, pai. Ah, pai. Você estava certo. Pai de paz. Por favor. Eu imploro. Mate meu filho. Para. Olhe para mim. Você não pode acreditar nas mentiras de seu pai. Eu acho. Eu acho que apesar de tudo. Apesar de todas as minhas lutas e pecados. Eu ainda estou só. Você nunca esteve só, meu amor. Eu estive com você desde o momento em que nasceu. Você sabe a verdade em seu coração. Sempre soube. Como posso saber? Eu não estou louco. Porque você me conhece, o amor. Quando você o sente. Agora, há mundos no cosmos mais interessantes que esta bola de lama. E juntos, vamos queimá-los. A todos. Thanos. Imóvel. Entre as ruínas de tudo que havia conhecido. Esperando que o fogo dentro de suas entranhas finalmente se extinguisse. Na esperança de que no fim, todas as suas perguntas sejam respondidas. Frio. Seu beijo. Tão. Frio e... Mas em vez disso, ele descobriu que o fogo ardia mais forte do que nunca. E agora, uma questão se destaca acima de todas. E agora? Titã, o presente dia. Uma vez a cada ciclo solar, um visitante solitário vem a este mundo silencioso e congelado. Para caminhar sobre as cinzas da grande cidade que o viu nascer. A utopia que deixou em ruínas. Thanos, o destruidor, voltou para casa. Para lembrar quem é. Tanos. 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 Você lembra? Este é o lugar onde nos beijamos pela primeira vez. Me beijaria outra vez, meu amor. Por favor. Tanto tempo se passou desde que... Por favor. Fala comigo. Eu preciso... De você. Tanos, o destruidor de Titã. Foi lembrar que uma vez, foi um menino que amou. E tudo o que ele fez desde então. Todos os mundos que ele conquistou. Cada obscuro milagre que conjurou e cada vida que tomou. Ele o fez... Sozinho. E tudo o que ele fez, foi um menino que 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 foi um menino Obrigado.